Fala pessoal, tudo bem? Estou disponibilizando essa prova aqui, a prova da Banca Vunesp, Prefeitura de Aparecida. Essa prova foi realizada dia 19 de maio de 2024. É uma prova para o cargo de professor 3, Educação Física. Essa prova teve 10 questões de língua portuguesa, 15 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação e 25 questões de conhecimentos específicos. Vou deixar a prova aqui no link da descrição, juntamente com o gabarito. Você pode baixar a prova e testar seus conhecimentos. É isso. Um abraço e bons estudos.